Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículos de 10 a 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 10 a 17. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Ouvi a Palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, escutai a lição de nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor? Já estou farto de holocaustos de cordeiros e da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos reclamou isto? Atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas. Tenho o horror da fumaça dos sacrifícios, as luas novas do sábado, as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Elas me são molestas, estou cansado delas. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicai vossas preces, não as escuto. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai vossas más ações de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito. Protegei o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Defendei a viúva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste trecho do livro do profeta Isaías, uma grande advertência que o profeta faz em nome de Deus para o povo de Jerusalém. É uma profecia de denúncia de algo que estava errado naquele momento entre o povo de Israel, entre o povo escolhido. E o profeta continua, como Deus que fala pela voz do profeta. Já estou farto de holocaustos de cordeira e da gordura de novilhos cevados. Deus não está mais querendo que aqueles homens ofereçam o santo sacrifício. Deus não está se alegrando com a presença daqueles homens no templo do Senhor. E a gente pode se perguntar por quê? Num dos versículos, no versículo 13 deste capítulo 1 de Isaías, vai aparecer para nós o porquê que Deus está farto, não está gostando desta presença daquele povo. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. O que esta frase, este versículo vem dizer para nós? Que naquele tempo, aqueles homens, aquelas pessoas, estavam vivendo uma vida dupla. Estavam levando uma vida dupla. De uma forma, um dia eles estavam na festa, no tempo, nos dias de festa da igreja, do tempo, na festa religiosa, no outro dia eles estavam a cometer a injustiça. No final deste texto, Deus vai falar pela voz de Isaías, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Veja, meu irmão, minha irmã. Não dá para a gente separar a nossa fé da nossa vida. Não dá para a gente querer viver uma fé somente lá dentro da igreja. Não dá para eu querer me comportar bem somente dentro da igreja e fora da igreja, viver de qualquer maneira, praticando injustiças, praticando aquilo que é errado, vivendo abominações perante o Senhor. Não dá para querer ser de Deus e ser do mundo. Às vezes a gente ouve aquela frase bem tola, que tem muita gente que diz, eu não vou fazer compromisso com Deus, porque eu não sei como é que vai ser quando eu chegar lá do outro lado, vai que lá é diferente. Isto é uma frase extremamente tola. Somente alguém que não pensa direito pode dizer uma frase desta. Porque quando você não firma aliança com Deus, quando você não volta o seu coração para os mandamentos do Senhor, automaticamente você está firmando aliança com o mundo, você está firmando aliança com o inimigo do Senhor. E daí não adianta querer viver uma aparência, quase que um narcisismo religioso, querer parecer bonzinho, mas um coração que está corruído pela maldade. É necessário que nós olhemos para o nosso coração, para a nossa vida. E aqui é algo importante. Você, eu, nós devemos olhar para a nossa vida, para o nosso coração em primeiro lugar. Porque tem gente que às vezes lê este trecho do livro do profeta Isaías e quer olhar para o outro. Ah lá, eu não vou na igreja porque lá está cheia de gente falsa, porque lá está cheia de gente que é de uma forma dentro da igreja e de uma forma lá fora. Ora, aí que eu tenho que ir na igreja. Porque talvez eu seja muito pior do que aquelas pessoas que eu estou olhando e apontando o dedo lá na igreja. Eu preciso olhar para mim. Será que eu estou assim tão perfeito, a ponto de ser capaz, perante Deus, de apontar o dedo para o outro e dizer, ah lá, ele não presta. Ah lá, ele é isto. Sabe, esta palavra que foi dirigida aos homens de Jerusalém, a população de Jerusalém, ela também é dirigida para nós. Prestai atenção, deixai de fazer o mal, deixai de se comportar como pagão, como alguém que não conhece o Senhor, como alguém que não respeita o Senhor. Por quê? Porque Deus fecha os ouvidos, Deus fecha os olhos para este tipo de pessoa. Por que o Senhor vai ouvir aquele que está com as mãos manchadas, sujas de sangue? Por que o Senhor vai ouvir alguém que está com os lábios impuros? Por que o Senhor vai ouvir alguém que está com uma vida completamente longe dos mandamentos do Senhor? Veja, não tem lógica, não tem sentido. Por isso que é necessário esta conversão. Por isso que é necessário a gente parar, pensar, refletir e compreender que eu não posso querer ter uma vida dupla. Ou eu sou de Deus, ou automaticamente eu já estou caminhando pelos caminhos do inimigo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, ou santos, ou nada. Ou de Deus, ou do mundo. E com estas palavras, vamos também pedir a bênção de Deus, para que o nosso bom Deus conceda a sua graça sobre nós, a sua bênção santificante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.